O grupo de amigos não dispensa um treinamento quase que diário para cuidar da saúde. Foi no ciclismo que Luciano, Vinícius, Gustavo e Roberto encontraram um estilo de vida com mais liberdade para aliviar o estresse depois de um dia cansativo de trabalho. A gente trabalha o dia todo, 7 horas da manhã a gente já está de pé, já no serviço. Mas como é um esporte que a gente ama, não só a gente e todo mundo que pedala, quando a gente vai para o pedal parece que as energias renovam. O ciclismo é uma das atividades mais democráticas do esporte. Extremamente acessível se a pessoa não tem nenhuma restrição física ou clínica. E para começar a pedalar não é necessariamente obrigatório estar em forma. Basta uma bicicleta indicada para o uso e uma frequência nos treinos para ganhar condicionamento físico. Com a bike você vai pegando dia após dia e você vai melhorando. Cada dia mais você vai estar mais focado, com mais disposição para fazer seu treino. Como os treinamentos são no período noturno, eles não dispensam alguns acessórios para deixar a diversão mais segura. Todos sabem que no trânsito todos somos iguais, então não custa nada fazer a nossa parte. A gente pede muito que os motoristas vejam a gente no trânsito, mas às vezes a pessoa não tem nenhum sinalizador ou um farol, né? Aí fica meio difícil. Até nossas roupas mesmo, ela tem uma faixa refletiva. Se caso bater o farol do carro, poder ver o ciclista que está na pista, né? Os quatro gostam de competições amadoras para testar o resultado dos treinamentos. Mas até descobrir o amor pelo esporte, as pedaladas eram mais moderadas. No começo, o desafio de percorrer os primeiros 10, 12 quilômetros foi participando do Bora de Bike, o passeio mais conhecido do estado. E foi numa dessas edições que o Luciano descobriu que poderia ser mais feliz pedalando. A bicicleta já foi comprovada cientificamente, que é um esporte que traz inúmeros benefícios para o corpo, né? E ela libera um hormônio que chama serotonina. E esse hormônio é responsável pela felicidade. E por isso que os ciclistas são tão felizes. Além de gerar saúde, ou seja, melhorar os parâmetros médicos que a gente tem, além disso, ele nos dá preparo físico, nos dá contato com outras pessoas que têm o mesmo hobby que você, no caso, o ciclismo, já te coloca dentro de uma atividade esportiva que está cada vez mais crescendo em Goiânia, que é o ciclismo. O treino de hoje também serve para participar do próximo Bora de Bike, que acontece no domingo, em comemoração aos 90 anos de Goiânia, com o apoio da Prefeitura Municipal. A largada será no mercado aberto da Avenida Paranaíba. Os 1.500 primeiros inscritos pelo site boradebike.com.br vão receber o tradicional kit do evento. E todos vão poder participar do sorteio de seis bicicletas da Fernando Bicicletas. A Unimed é outra parceira do Bora de Bike, sempre disponibilizando uma ambulância e profissionais de saúde durante todo o evento. São 13 quilômetros, mas é claro que terão aqueles que vão mais rápido, aqueles que vão mais devagar, cada um no seu ritmo, porque o interesse não é ganhar, é promover saúde. Então, se você não está em dia com todo o seu check-up médico, vá mais devagar, mas tenho certeza que todos, indo um pouco mais devagar, conseguem terminar o circuito. Pedalar é saúde. Com certeza. Então, está combinado, domingo no centro de Goiânia, tem mais uma edição do Bora de Bike. Você que tem sua bike em casa parada, é hora de encher os pneus e ir para a rua.